Olha, eu sempre gostei muito de montar combinações de faca e luva pra usar jogando CS, né? Eu acho que se você começou a jogar CS recentemente, ou se você joga há muito tempo, em algum momento você teve esse prazer de montar um primeiro kit de faca e luva, né? Pra combinar, ou às vezes você comprou uma faca e depois você foi atrás de uma luva pra combinar com ela, ou o contrário, né? Você pode ter comprado primeiro uma luva e depois você foi atrás de uma faca pra combinar. Mas de qualquer forma, eu tava pensando, hoje em dia as facas mais desejadas do CS, sem dúvida, são as Dopplers. Só que as melhores luvas pra combar com elas, simplesmente ficaram muito, mas muito caras ao longo do tempo, principalmente em minimal wear ou menos, né? Factory New. Então assim, você não vai comprar uma faca de, por exemplo, 5 mil reais e depois uma luva de 20 mil. Geralmente é completamente o oposto, né? A pessoa vai comprar uma luva mais barata do que a faca. Então pensando que hoje as facas mais desejadas são as Dopplers, pelo menos todo mundo tenta conseguir uma dessa em algum momento, eu vou mostrar pra vocês 3 luvas que eu compraria se eu tivesse que comprar luvas baratas que parecem high tier. Elas custam um pouco mais de mil reais. Então assim, hoje eu que tô utilizando essa Vice aqui praticamente sempre, que é uma luva de mais ou menos 40, 50 mil reais, Se eu fosse escolher uma luva mais barata, de mil até dois mil reais, muito provavelmente a minha primeira escolha, a primeira luva que eu pensaria seria essa Imperial Blade. Eu não vou dizer que ela tá bufada no CS2, porque não, ela não foi bufada, né? Mas as cores dela estão muito legais e estão combinando principalmente com as facas Dopplers. Ó, se liga, essa é uma luva que comba, e comba muito bem com uma Doppler Phase 1, por exemplo. E detalhe, eu não tô vendo a luva em Factory New ou em Minimal Wear, não. Eu gerei. Imperial Blade Infield Tested. Uma luva acessível, que não tá a um preço absurdo, igual tá uma Pandora hoje em dia. Pois a Imperial Blade Infield Tested inicia em mil trezentos e trinta reais aqui no buff 163. Obviamente que com floats mais baixos, perto aí de 0.15, 0.16, ela pode chegar até a dois mil, mil novecentos. Mas sério, essa é uma escolha, tipo, se comparada com a Pandora, que tem um custo-benefício 10, 20, talvez 30 vezes melhor. Uma Pandora dessa aqui, que a gente tá olhando, seria muito, mas muito, muito mais caro. E aqui a gente tem, tipo, um visual muito parecido por um valor bem menor do que uma Pandora. Bom, você viu que essa luva ficou muito boa com o Doppler Phase 1. Se um dia você pensar em fazer um upgrade, se você tem uma Doppler Phase 1, digamos, né, e uma Imperial Blade também, você pode, por exemplo, trocar só sua faca e manter sua luva. Porque uma Doppler Phase 2 vai ficar muito bom também com ela. Ó, se liga, pra mim esse hoje é um dos melhores kits do CS2. Eu já vi e revi esse kit várias vezes e eu fico impressionado toda vez como que essa luva de dois mil reais parece ser tão high-tier, assim, tipo, realmente. Ela tem um visual potente, mano, parece ser uma luva cara, tá ligado? Agora, a segunda luva que eu queria falar a respeito, que eu acho que aos poucos as pessoas vão começar a notar ela, a Black Tie. Tô falando dela porque, no momento, eu tenho uma luva Nox no meu inventário e eu acho que essa daqui tá sendo notada também no CS2, mas eu, particularmente, nem gostei tanto, assim, dela. E é um pouco mais cara também. E se liga porque eu tô falando dessa luva aqui como uma luva barata que, pra mim, tá entre as melhores. Porque, acreditem ou não, mas essa Black Tie aqui tá na casa de mil reais em fio de teste e de float baixo, né, chegando aí perto de Minimal Air. Olha como que ela fica sensacional com essa faca Phase 2. Eu tô curtindo muito a minha Kingsnake. É uma luva muito cara, né, eu gosto da Kingsnake com Gamma Doppler, com Doppler, com Blue Jam. Essa Black Tie traz uma ideia, tipo, meio parecida com a parte de baixo aqui da luva bem interessante e a parte de cima bem clean, digamos assim. Jogando aqui uma Doppler Phase 3 ou Phase 4 com essa luva fica muito, muito, muito bom também. Tenho certeza que qualquer uma das Gamma Dopplers vão combinar. Mas já que eu falei de Gamma Doppler, o que combina demais pra mim com qualquer uma das quatro fases de Gamma Doppler é essa Overprint. E ela é a minha terceira luva que tá entre as melhores luvas baratas que eu escolheria se tivesse que gastar aí nessa casa de mil e poucos reais pra ter uma luva. E combina ela ali com uma faca legal. Essa Overprint vai combinar muito, por exemplo, com baioneta ou qualquer outra faca Gamma Doppler Phase 1, vai ficar muito legal. Me impressionou também com as facas Gamma Doppler Phase 2. Eu achei muito, mas muito boa essa combinação aqui. Parece, tipo, bem high tier esse combo, né? Ficou muito legal mesmo, mano. Eu teria fácil um kit desse aqui. Se liga, CM9 Gamma Doppler Phase 2, né? Que é, tipo, verde e ciano e tals com essa luva Overprint. Luva field tested, mano. Mil reais. Muito bom o preço dessa luva pelo, tipo assim, custo-benefício realmente. De todas as fases da Gamma Doppler, essa daqui que é uma Gamma Doppler Phase 3, acho que é a que combina melhor com essas luvas Overprint. E na moral, mano, você gastando aqui mil reais pra pegar uma Overprint e podendo comprar qualquer faca Gamma Doppler que vai combinar com ela, pode esquecer um bom tempo de luva. Ter uma dessa aqui no inventário e ir fazendo trocas aí com facas e tals, mudando de faca de acordo com a sua vontade, tá ligado? Eu faria exatamente isso, montaria, né, se eu fosse montar um inventário do zero hoje. Um inventário provavelmente ciano, pegava uma luva dessa por milão e ia trocando as facas. Agora, por exemplo, uma Butterfly Phase 4, muito louca. Ia vendendo, comprando facas, né? Principalmente Gamma Doppler, ia flipando as facas ao longo do tempo. Bom, três luvas aí que tem um potencial muito grande de valorizar ao longo do tempo, na minha opinião. Espero que vocês tenham gostado dessas combinações e dessas ideias. E são três luvas baratas. Estava baseando no Buff, né, então a Overprint está custando mais ou menos R$1.000,00 aqui perto do Flow 0.15. E eu acho que qualquer uma dessas três luvas, basicamente, é a melhor escolha abaixo aí de R$2.000,00 entre as luvas do CS2. Até a próxima. Falou!